Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi e bem-vindos a mais um vídeo de Salt Park Front Destroyer. Hoje a gente vai jogar um PvP rapidinho aqui, só pra ver se alguém ainda tá ligado no canal. Se tiver ligado, a gente vai trazer por dia vídeos de Front Destroyer até lançar o Pokémon Unite, que eu pretendo trazer vídeos, trazer uma série legal de Pokémon Unite aí pra galera. Mas vamos ver se vocês estão ligadinhos no canal ainda. Vamos jogar Polvi 6 versus Loot Z2. Nossa, que viado! Vamos jogar Tuck Bélico aqui. Aaaaaah! 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 Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Come quietly or there will be food! God told me to destroy you! I'm smart and I'm smart! Achei! Ei, ei! Nessa a gente já vem aqui. I will bring you down! Bimsy, crutch! Não perdi ainda. Vamos jogar de novo. 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 Vamos jogar de novo.